Se dormires com ladras modernas Se dormires com o castelo branco Vás a mancar das duas pernas Anda, pá! Anda lá, pá! Não preciso de lanterna No cantar não há segredo Por-me mancar das duas pernas Confesso que estou com medo Mas não canto com irela E olha, não tenho receio Como estou a ficar com medo Por causa do teu paleio Como é na tua cama A mulher pode ficar no meio O tanto olho ao guiar No cantar não há segredo Se ela ficar no meio Tu ficas a chupar no dedo Eu de ti não tenho medo Eu não te dou ao guiar Tu queres que eu, mulher Fique no nosso meio Eu vou chamar a mulher Ela traz um prato de fruta Este lado é gaita comprida Daquele é uma gaita curta Ah, tanto filho da mãe E tanto filho da mãe E tanto filho da mãe Ah, anjinho, meu amigo Nós estamos quase no fim Vou-te pedir um favor Não puxes muito por mim Não puxes muito por mim És artista verdadeiro Agora tu bota os olhos Para o povo funterreiro Temos ali o nosso amigo Já ali temos o Loureiro Oh, Loureiro, nosso amigo Tu vai para o raio cantar parta Tu devias ser como aquilo Vi ir à festa com gravata Parabéns ao meu amigo És um cantandone afamado Já há muito cantei contigo Muitas vezes ao teu lado Já sabem que este Loureiro É um artista afamado Agora deixo o recado A cantar a desgada A gravata do Loureiro É sua marca registrada Estou a reparar Estou a reparar, camarada Que sou o tipo verdadeiro A cantar a desgada A cantar a desgada Não quero ser o primeiro Mas se não aguentar Mas se não aguentares Tu pedras o rolo deiro Agora meu companheiro A gravata do Loureiro A cantar a desgada A cantar a desgada A cantar a desgada A cantar a desgada Que eu não nasci de uma sonha Eu não quero ser sacana Eu não quero ser sacana Já não a tens em vir A cantar a desgada Tu estás-me a sair do linho Tu estás-me a sair do linho Eu tenho outra saída Há gente que queria beber Ai e beba escondido Eu bebo em cima do palco Que toda a gente me conhece Eu bebo com amor ao público Porque a guia não obrece O público me condena Porque beber é preciso Para quem não tem livros à frente E canta no improviso Este veio beber água Só para vos entrominar O Loureiro em água calma Mas essa não faz cantar A cerveja é quem ajuda O vinho ajuda mais Depois um homem é artista Ai festas E arreiais Amigo aponta para mim A câmara está de frente Tu estás com a tablet E este assim é altamente Este está com o telemóvel Gordinho Gordinho é boa gente Gordinho é boa gente Gordinho é boa gente Aos estes Estão com o telemóvel Estão com o telemóvel Estão com o telemóvel Vamos o povo animar Mas olha é com cantiga A vida é mesmo assim Com um sentimento profundo Eu não quero ser ruim Muito menos vagabundo Mas olhai que os palhaços Também faz falta neste mundo Desculpa-me, companheiro Foi aquilo que eu senti Eu sei que és companheiro O povo até se vi Pensei que era o cantador Tenho um palhaço aqui Oh, anjinho, espera aí Eu dizer-te me lembrou Tu chamastes-me palhaço Eu, palhaço, sei que sou Eu, palhaço, sei que sou Eu já fui há muito tempo Um palhaço trabalha Também tem o seu talento E se for um bom palhaço Olha, vei-te adusar o bico Agora o palhaço é tu Eu sou um palhaço Eu sou o palhaço E eu sou o dono no sítio Eu sou o palhaço O minuto ou o segundo Depois de estar meio encercado Eu canto pra fim do mundo As nuvens estão lá por cima As nuvens não é queimelo Hoje no jovem Vieira Já me falou o São Pedro O São Pedro já me ligou É responder já não tarda É guiar tu canta a voltar Não sobe na feira lá Ai, Jinho, muito obrigado A malta lá se vai rindo Convivente, tu viestes Obrigado por teres vindo Obrigado, ó da viola Porque eu não é impecável Foi o momento em Vieira Foi o momento em Gradável Há seis temos que parar Com a nossa atuação Que o grupo quer trabalhar Ai, na afinação do som Obrigadinho a todos Estar com vós é uma virtude Viva a Vieira e os de fora Que tenham muita saúde Um abracinho para todos A pandemia mudou Pro ano, se Deus quiser Oh, gente de novo cá estou Desta maneira eu termino Termino com o meu jeitinho Obrigadinho, mas palminhas Vai, é que vai o anjinho Se é carinho Viva a Vieira e os dovinhos Mais nada Aliás Ao seguir o meu caminho Como sempre assim eu faço E da parte do anjinho Tentei ocupar o meu espaço Do fundo do coração Para todos vai o meu braço Em tudo me desembaraço E tenho minha atitude Eu já mandei um abraço Olhei com cheio de virtude E vou pedir a Deus do céu Para todos Muitas são Eu aqui fiz o que pude Dizem que eu sou bestial Olhei com que a minha atitude É uma atitude normal Mas se hoje eu não tivesse vindo A festa não era igual É ponto fundamental Cantar com educação Um abraço em geral Já mandei a multidão E um abraço em geral E um abraço em geral E um abraço para ti Com os dovinhos por cima Agora preto outros bora Com minha quadra que eu lima E batei lá Essas palminhas Ao toque de concentrado Obrigado. Obrigado.